Oi gente, bom dia! Tô aqui com esse cenário diferente, que estou na casa de Renata Ontem teve a inauguração do estúdio da Ingrid, que nós fizemos todo o espaço Nós que eu digo é eu e Renata Ariel, que é o Estúdio Uni Pra quem não sabe, nós temos um escritório de arquitetura Vou deixar aqui embaixo o Instagram pra vocês irem lá conferir Que é o Estúdio Uni.Arc E nós fomos lá ontem na inauguração do espaço da Ingrid Costa É um estúdio de maquiagem, ficou a coisa mais linda do mundo Aí como a Renata mora pertinho, eu vim pra cá e dormi E agora eu estou me arrumando para ir pôr o trabalho, né? Que essa vida da pessoa aqui tá muito trabalhadora Mas enfim, primeiramente quero pedir desculpa pela qualidade da imagem Isso já é muito boa Tô gravando no meu celular porque hoje, gente, tem show só de junho Sexta-feira, hoje é dia 2 de agosto E eu simplesmente esqueci a minha câmera em casa, né? Mas enfim, abstrafe, fim de demência E vou gravar pelo celular mesmo Vou gravar tudinho pra vocês Vou encontrar com a Ariely mais tarde Estou muito animada para o show Espero que seja muito legal E é isso, gente Cliquem bastante aqui no gostei pra mim Se inscrevam no canal E não deixem de me acompanhar lá no Instagram Porque eu tô lá no Instagram sempre, tá bom? E é isso, agora eu vou dar um jeito nessa cara aqui Porque eu acabei de acordar, ele tá tomei um banho Pra poder trabalhar com essa cara, né? Porque ninguém merece acordar e trabalhar assim Posicionei o telefone aqui de um jeito pra conseguir gravar Vou passar primeiro esse serum aqui, ó Da Ruby Rose Que minha pele tá bem sequinha Da Renata, esse aqui Protetor solar sempre, né? Porque tá muito sol E de corretivo eu vou usar esse aqui da MAC É o Prolongue Wear A cor é NC30 Vou passar só aqui, ó Ontem e hoje, gente Eu só passei corretivo pro trabalho E fiquei amando Não quero me passar muita maquiagem Bom dia, princesa Vem dar um bom dia Bom dia, linda Quem tava com saudade de Renatinha aqui no canal? Nossa, gente Gente, a Renata, ela tá com vergonha Mas ela tem que ficar gravando vídeo nos stories dela, não tem? Sigam lá ela no Instagram Que ela vai começar a gravar várias coisas pra vocês Né, linda? Uhum Vou esfumar esse corretivo Caraca, acordou não E eu acabei de falar A Renata falou que ia acordar cedo Tu ouviu? Uhum Ó Pronto, tô pronta pra ir trabalhar Vou assim mesmo Tô indo só no decorretivo Fui ontem, amei Eu também tô pronta Fui ontem, amei Vou hoje de novo E mais tarde eu faço uma make babadeira pra ir pro show, né? Porque eu não vou assim Olha o meu look de hoje Uma blusinha rosa, calça flesa Na hora que tá combinando muito não Mas tá tudo bem E essa questão aqui que eu tô Essa mala Mas essa bolsa Desde ontem Quer dizer, saí de casa ontem de manhã, né? Vim pra cá Quer dizer, fui lá pro estúdio da Ingrid Vim pra cá Agora vou trabalhar Depois eu vou pro show Tá tudo aqui, ó Tudo que eu preciso E é isso, gente? Agora vou trabalhar Um beijo Até mais Agora é hora do almoço Olha que delícia Estou com as minhas friends do trabalho Selly Michelle E minha frente da vida Bianca Agora já cheguei aqui na casa da Bibi Vou me arrumar aqui pro show Tô me arrumando já no caso Já botei a roupa Daqui a pouco eu vou me maquiar Pra poder ficar finalmente prontinha Agora são quase seis horas Vou sair de casa umas seis e vinte Seis e dez Por aí Enfim Aí eu mostro pra vocês Que vai ser muito legal, gente Tô ansiosa pra esse show Olha meu look Que eu vou pro show Blazer Uma t-shirt bem básica Shortinho Cinto E tênis Oi, bibis E agora eu vou lá Encontrar com a Arielzinha Vai pro show Gostei do meu look O que você achou, Bianca? Mara 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 de maravilhosa Calma aí Acabamos de chegar E olha como estão os cabelos Pra quem ainda bem Eu não fiz, cara Vai descolar a qualquer momento Ó Mas tem isso, é muito frio Eu tô assim, ó Shortinho, né Achando com a noite Na praia Vamos entrar agora Ó, o bom de chegar Logo assim que tá começando o show É que a gente pega a pista A pista, a fila como? Vazia Mais uma coisa que eu odeio É esse negócio aqui, olha Olha só Vamos passar por aqui, amiga Gente, olha como isso tá pouco cheio Sente isso A Mayara Tá ali, ó Vamos ver se vocês conseguem A Mayara aqui Ai, tá mostrando Ai, tá mostrando Você que decidiu inovar Nossos motivos Sim? Vai começar Você que inventou Nossa, tô derrepiada Bom dia, gente Pelo amor, por esse dia Por todos esses dias Dos nossos shows aqui Nessa turnê Nossa história Tá sendo uma delícia Reviver tudo isso Recontar Essa história toda Obrigada pela presença de vocês E... E olha Ela é fundamental A presença de vocês todos Ela é fundamental Porque... Será que você sente Tudo que eu sinto Com você Foi lá que eu vou Nada é difícil Descobrido Eu posso Eu posso Dar um beijo Por que eu quero te dizer Então não me deixe mais Nunca me deixe Eu não quero Amiga Acabou Eu tô sem casa Bem que acabou, gente Tem no banheiro não, né? Ah, eu já me deixei Mas que ela... Meu Deus Conta isso aqui, Ariel Ai, eu cuidava Uma puladinha Soltou um gizinho rapidinho Soltou um gizinho rapidinho Meu cabelo Minha cara Cadê o zilho que tá mais colado? Tá aqui ainda, ó Bem igual pra lá Que tá Nem a zilho do meu cabelo Meu Deus A gente tá no post, tá? Tudo acaba em McDonald's Tá pra ver não E aí, querida? Ué, ué, ué Vamos comer Tô morrendo de fome Agora eu já tô em casa E eu vou encerrar esse vlog por aqui, gente Espero que vocês tenham gostado Clique em bastante aqui no Gostei pra mim Se inscreva aqui no canal E não deixe de me acompanhar no Instagram, tá bom? E é isso Um beijo E tchau! Tchau!